Vou desenhar pra você da vida um quadro Capim secou, é a hora do enquadro Ela vem sorrateira pela madrugada Com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal, vacilou, ré Leva o bote da coral Cadê você, coringa da gargalhada? Cadê você, ladrão, cê é uma piada Pro bicho solto a tran... Quando eu falar, vamos supor que a gente tá parando o semáforo Parar uma moto, um carro atrás de nós, eu falar pra gente abordar Tira o cinto e quando eu falar desce, desmarca todo mundo junto e vai já mirado pra trás, tá ligado? Tranquilo Tranquilo É o que que deu aqui Ah, deu treto, a moto no chão Aqui eles mesmos lá É, e o cara da R Pode embarcar Observe Opa Foi encontrado ali Um humilhante Uma Glock 230 munição O de verdadeiro O mesmo alegre que não tem porta E... Qual que é o... Qual que é o... Eu vou levantar a outra ali É a do abordado da moto? Sim Vou botar a abertura aqui então Tem... Tem dois abordados ali Das duas motos? Uhum Trai essa aqui pro meio aqui, ó Do lado dessa daqui Não pra botar as de canto aí Bota as de canto aí Tá trancada a moto aqui Pode achar lá Meu filho, se arruma assim... Se arruma aí, ó Entendeu? Entendeu? Então, senhora Falei pra vocês que eu moro na arquitetura E lá é fácil de conseguir Mas eu perguntei onde se arrumou a arma? Lá, lá na quebrada Com quem? Com os cara do corre lá, senhor Com os cara do corre? Exatamente Oh, Bahia, eles não estão por junto? Não, não tá Segundo eles, não Negativo É, filha, fica difícil, hein? Esses caras aí são quem? Esses caras aí? Conhecem? É lá da quebrada lá? Como que é? Conhece eles da onde? Que os caras, senhor? É, esses caras aí que você acabou de falar aí Que você arrumou... É lá, eu moro lá, entendeu? E é da sua convivência ali? Na... Tipo... Você chega na quebrada, você conhece os caras, né? Você sabe quem é... Então você conhece quem é? O ganho do morro... Não tem como não conhecer, né senhor? Você mora lá? Tá certo Tá certo Aí de um acaso caiu já, né? Porque... Foi pego aí com a munição... E a peça Você já vai ser encaminhado aí pra DP? Se quiser falar aí... Pra nós aí... Aonde você arrumou essa peça aí? Eu já falei pro senhor já Mas com quem? Nome, então? Nome, né? Nome, né? Não sei nem o meu nome Eu vou falar o nome do cara, senhor Não sabe o teu nome, senhor E aí filho, vamos começar a desenrolar no papo reto? Vamos, vamos sim De homem pra homem? Demorou, tá ligado? Então, dá ideia aí Tu pegou esse armamento e foi em qual favela? Lá na favela ali de cima, ali ó Subiu essa... Essa rua reta aí Dobrou pra direita, entendeu? Tivei recentemente na quebrada aqui Eu não conheço muito bem, não Você já tem passagem pelo que, filho? Eu não tenho passagem por nada, senhor Por nada? Por nada Por nada Jimmy, a nossa já assinou o que? Nada, 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 nada Hoje em dia você trabalha com o que, Gil? Hoje em dia eu tô desempregado Cheguei recentemente na cidade aí, entendeu? E essa moto aí, como é que você conseguiu? Vocês pegaram já a... A arma dele? Essa moto é de um camarada meu, senhor Já pegaram a arma dele, já? Tem documento, Gil? Tem, tem Só que não tá comigo, senhor Mas não, não tá ilegal não Vamos desenrolar no papo reto ou não? Tô mandando no papo reto, senhor Eu tô tentando trocar ideia contigo A moto, se eu checar, vai constar BO? Pode checar lá Ela vai constar BO? Não, vai não O... O comando, só deixa eu tirar a peça dele aqui Poxa Você ia fazer o que com esse armamento, filho? Não ia fazer nada não, senhor Era só por proteção própria Proteção de que, Gil? Você tá sendo ameaçado? Desenrola no papo reto Desenrola no papo reto Eu vi... Eu vi na outra quebrada lá Tá ligado, senhor Desenrola no papo reto Tu ia fazer qual fita com isso aí? Tinha um cara atrás de mim aí, entendeu? Tu ia fazer qual fita com isso aí? Não ia fazer nada não, senhor Que nem eu falei, só pra proteção própria, entendeu? Só pra proteção Exatamente Não tem polícia, né? Entendi No banco da moto ali tem alguma coisa? Tem nada, pode ir lá Você é usuário de que, Gil? Não uso nenhum tipo de droga, senhor Beleza, filho Era esse o comando que você tinha mencionado aí? Que tava fazendo graça aí no trânsito? Ele deu grau um pouco a frente da nossa viatura Depois ele ficou da nossa passada lá Achando que a gente é bobo Mas caiu, hein, Gil? Tem uma equipe do BAEB Fazer a abordagem Vamo autando seu nome, não, tá? Filho Ele tá dizendo aqui, oh, Steve Que essa moto aí é emprestada, viu? Emprestada? Deve constar BO Deve constar BO É, tá sem emplacamento ali Tive que puxar pelo chassi Desenrola no papo reto, filho? A moto é BO, não é, John? Puxa lá, se constar BO Não, né? Se constar não, John Não, não é BO não, professor Como é que é seu nome, filho? Rian E eu no que? Tô aqui na Moreira Com quem que você pegou essa moto aí? Peguei com um camarada aqui na praça aqui Que camarada? Ah, então... O cara te entregou, simplesmente A moto e o canhão pra tu... E aí? Não, não, o canhão era meu já Ou tu usou o canhão pra pegar a moto? Não, não, o canhão já era meu já Aí, filho Quantos anos o seu tá aí, John? Tô com 22 anos, senhor Certo? 22 Exatamente Certo, 22 anos, John Quando você aprendeu a gatear todo mundo aqui Já era polícia, tá entendendo? Aham Então o que a gente já viu de tudo A gente sabe de tudo que passa aqui, John O cara te entregou a moto Você já tava com a peça Tu ia fazer um corre pro cara Eu quero saber que corre que era esse e onde era Não era corre nenhum não, senhor Se eu vou fazer um corre, você acha que eu vou descer pra pista com uma dessa, senhor? Aí, filho Aí, filho Ninguém entrega um... Simplesmente uma moto dessa Pro cara sair de rolê não, tá ligado? Ainda mais flagrado igual tu tá Não, não, não Foi uma troca, senhor Eu emprestei meu carro pra ele e ele soltou a moto na minha mão, entendeu? Que carro, John? Meu Veloster Ô filho Vira de costa aí, só deixa eu pegar teu... Ta carteira e teu... Teu documento aí atrás Pode voltar aí O senhor é o Rian Moreira? Exatamente Positivo O senhor conhece o don do veículo? Retornou o comando O nome de Johnson's Underground Tenta fazer contato lá, senhor Vou tentar, vou tentar Bom que se você gosta da BO Se a vítima falar que é BO, já pede pra ir pra DP Vamos lá, filho Desenrola no papo reto O bagulho é BO Já falei tudo que eu já tinha pra falar e já sei Você não sabe a procedência do bagulho, certo? Você não tem certeza de nada, não é? Da moto? Então, da moto, mano O cara soltou na minha mão aí Se ela tem algum BO Se ela tem algum BO aí eu não tenho Eu não tô ciente Mano não, viu filho Pois é Pois é O cara te entregou o bagulho Mas Não te deu certeza de nada Não te deu nem sequer o documento, certo? Certo Então Você sabe onde você tá se metendo Que tu não é criança mais, né, John? É, sei Então, excelente Vamos constar ali Se cair BO Já tá ligado que tu Tu já vai no porte legal E se constar BO Tu vai também por receptação Artigo 180, beleza? Demorou Excelente Eu acho que eu vou ter que passar no hospital antes, entendeu? Que eles bateram na minha moto aí Eu tô todo sangrando aqui Mas Não, não consta Não consta Não consta não Perdão O... O dono da... Da motocicleta Não... Não atende não, viu? Solicitar o Samuipo mesmo, viu? Oh, Baep Oh, senhores Oi, oi Ah, a K.R.U. aqui vai ficar pros senhores? A gente só vai esperar o Samu chegar aqui O senhor dá prosseguimento? Eu sei Oh, Baep, o senhor dá prosseguimento aí? T.S.L. T.K.S. pelo apoio aí O... 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 O armamento dele já tá entregue T.S.L. Ah, vamo lá, Silvio Vamo lá, Silvio Vamo lá, Silvio Tá atirando, porra É, eu tô aqui, ó Ok Desde quando a polícia tá na descrição CG, viu? CG preta, já marca Ué Tem que ver o ocidente ali? Vai voltar, vai voltar, Tudio, ó Carai Deixa, deixa, deixa Essa brossa passou dando grau na frente da... Sou policial, tem o ocidente ali, ó A gente tá vendo, filho Calma Tô fazendo desembarque aí, pessoal O que aconteceu aí? Ai 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 Opa, seu policial Só permanece aqui na rua por questão de segurança Só os envolvidos aí no acidente, por gentileza O resto aguarda na calçada Tem que ver? Família Família Circula aí, Cedão Circula aí, Circula aí Circula aí Circula aí, pra não causar mais um, vai Sem aglomeração aí, gente Fica na calçada, porque ele não tá envolvido, rapaziada Pessoal, cara é meu amigo ali Cara é meu amigo Cara é meu amigo Dá licença, dá licença Cara é meu amigo, cara é meu amigo Cara é meu amigo Cara é meu amigo Opa Boa tarde, professor E aí, doutor Boa tarde O que aconteceu com isso? Meu amigo tá bem, parça Tá bem, parça Dá licença Calma, filho Aguarda lá Por gentileza, fi Ô, doutor Me ajuda Ô, doutor A KRU aí nem é da PM não A gente só tá fazendo a proteção da via Tranquilo, é que eu tive um chamado aqui Projeito, indivíduo tá bem? Aí, Joe Cabeçada Não, tá doendo muito bem a perna aqui, doutor Vamos ver se ele quer fazer o belt Mas eu não faço isso, meu amigo Você vai lá no hospital que a gente cuida de você Vai pra calçada, pessoal, calçada aí, só vai na calçada Eu não sei o que você quer fazer o belt aí ou alguma coisa Vai filho, vai pra calçada Calçada? Você tá estando na calçada? Ele é surdo, doutor Ele é mudo e surdo E você não é não, então vai pra lá Você bateu sozinho? Como que foi? Não, o carro ali do Audi, entendeu? A gente teve uma colisão E ele já se responsabilizou aí, já? Pelos... Não, não Ele tá indo embora ali, não sei Vem, o cara bateu e saiu da... O que que a gente cuida de melhor é pra você? O cara bateu e saiu da cena, Chico Vá querer acompanhar? Vá querer acompanhar? É essa moto aqui, essas... Cala bem melhorzinha, tá bem? Assim que passa de novo vai tomar Você tá em condição de dirigir? Acho que não, acho que eu vou preseco tu Não sei Tá, vamo lá então Ô senhores, muito obrigada aí, tá? Pela ajuda que vocês me deram É Se quiser fazer um B.O. depois só comparecer ao primeiro DP Tá bem, muito obrigada e Deus abençoe o trabalho de vocês Ai, ai Posso levantar só minha moto aqui? Se eu... Se eu... Deixa eu ver aqui se eu dou conta aqui Ai Deixa a moto filho, vai com o Samu e pode ir... Ô doutor, leva ele Tranca a moto e vai, tranca a moto e vai Tá bem Tranca não, bota ela lá no canto lá Posso colocar Acho que... Acho que dá pra mim Só coloca ela lá de... Tranca ela e vai com o Samu Ô senhores, senhores Caralho, o cabeçô desse ali ó Puta aí que ele joga Vambora Vambora Onde que os caras pararam? Ó Alô bigodudo, alô Bigodududão pipê Falou bigodão Caralho Escutaram o cara? Matiu no serviço, Rota Ô ô ô, vocês são... Ô bigode bonito policial Bigode grosso Bigode grosso Bigode grossão Tô conhecido já Vontade de pegar o choque agora e vim aqui e acabar com a festa de todo mundo Vim com o blindado capacete escudo Só distribui cacetada Só distribui carinha Só distribui carinha Vim com o diabete na cara Ela fica com o ombro E borrachada na nuca